Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Tetris, não é? Sejam bem-vindos ao Tetris Pessoal, Tetris 99 foi um jogo aqui que saiu no online aqui da Nintendo Switch Eu acho que este jogo está um bocadinho alto, não está? Não tem aqui? Não tem som? Não tem Pronto, se estiver muito alto depois na edição baixo o som do jogo Para já baixo aqui um bocadinho Eu acho que ele está um bocadinho alto Pessoal, isto é um jogo tipo Battle Royale, não é? Pelo que eu ouvi dizer, pelo que eu li Eu nunca joguei, é a primeira vez que eu vou jogar isto E há de ser aqui, não é? You vs the World Can you win it all? Não faço ideia pessoal, vamos Pessoal, vamos ver se... Olha, já estão ali 99 jogadores Pessoal, eu nunca joguei... vai ser mesmo a primeira vez que eu estou... Tetris, claro que eu já joguei Tetris Mas esta versão, aqui online, é a primeira vez Aliás, foi a primeira vez que eu entrei No jogo, sequer Get ready E vamos lá ver em que lugar é que eu consigo ficar, não é? Eu não sei como é que se joga isto, men Como é que se joga isto, men Ah, espera Ah, ok Ah, m****r Calma Aí eu já não joguei Tetris há tanto tempo, men Tal 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 Bora 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 Ui Isto assim está tramado, não é? Aqui já Ui Mais Vou experimentar aqui Ah E Já deixei fim um buraco ali, meu Não queria deixar buracos Tal Vai ter que ficar para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Tem que ficar aqui Este tem que ficar para aqui Ah Fogo Aqui É para este encaixado agora aqui Tal É aqui mesmo Ah Foi mal ali, meu Calma Eu não sei se isto tem alguns truques especiais Não Não E aí Vai E aí Vai Ui Tem que espachar, não é? Tem que ser assim agora A toa, senão é tramado Já fui Aí eu fiquei com o lugar 38º Comecei a dar mal que eu não estava ali Eu não estava ali a ver bem Como é que eram os planos ao princípio Eu estava a jogar no analógico e não é no analógico É no cursor, no D-pad Eu não sei se isto tem Old L O que é que é o Old L? Eu não sei se isto tem algumas cenas para mandar para os adversários Não faço ideia Ah, o Old L é para É para mudar de peça Já Ok Toma Toma tem que ser para aqui, tem que ser para aqui, tem que ser para aqui, eis para aqui, eis para aqui, eis para aqui, Boa Nice Ganda sumin Ganda sumin Vocês já devem ter percebido que isto são 99 jogadores online Que estão neste momento a jogar isto Bora lá Isto vem para aqui Isto vem para aqui Isto vem para aqui Isto vem para aqui Isto para aqui Isto para aqui Isto para aqui Isto para aqui 50 Já estão no top 50 Nice Toma Ui Aí já fui Aí já fiquei em 19º Bem melhor do que a bocado Bem melhor do que a bocadinho Bem pessoal Não há dois sem três Por isso vamos tentar aqui Mais uma terceira vez Só para ficar aqui um vídeo Com três tentativas Eu por acaso não sei se isto dá Para mandar alguma cena para alguém Se não Ah eu acho que isto dá para escolher aqui Aqui de lado Deve dar para escolher alguém Para derrotar Digo eu Porque eu lembro de estar à bocada A mexer no joystick No analógico E um cursor qualquer ali Da ponta Mexia não era? Já Bora Por acaso não sei o que é que isto faz Bem isto agora está mais complicado Isto por aqui Isto por aqui Ah não Não era ali Já cheguei mal Já cheguei mal Aqui Aqui Agora isto para aqui Pum Isto Agora isto para aqui Isto para aqui Calma Pum Aixe Já peguei a vida Já peguei a vida Aixe 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 Gando das viciadões Man Gando das viciadões Fogo Man Eu não sei se isto dá para fazer aqui alguma cena De mandar alguma cena para alguém Se não dá Aqui as options Isto não tem nada Ah control type Hard drop Move Soft drop Ah ok Ah Então vamos tentar aqui mais uma vez pessoal Ou seja Hard drop deve ser logo vir de lá de cima cá para baixo Né Aí ó Jimmy Esgatetris Fonix Que isto Get ready Ah bora Ah Pronto Pronto Assim é mais rápido Pois Se é mais rápido Pois é Se é mais rápido Ah Graças Toma Ah Não dá isto Está aqui Não dá isto Pum Não dá isto Vem para aqui Não dá isto Vem para aqui Vem para aqui Vem para aqui Boa! 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 Onyx! Boa! La trama de Quimio! Boa! 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 Isto é atramado man, isto é o endo atramado Fogo man Ok, pessoal, está feito Vamos chegar por aqui, vou ficar por aqui com este jogo Espero que tenham gostado deste jogo diferente Deste Battle Royale diferente Sem tiros Se gostaram já sabem o que fazer Like-se, apoio, comentem, partilhem Subscrevam o canal caso eu ainda não tenha feito Passem na descrição do vídeo, vão lá estar os links para as comunidades parceiras Para as minhas redes sociais, o link para a minha loja parceira Com o código 10% de desconto de MPT10 E um link que te dá acesso ao site E já sabes, se fizeres compras através do meu link 3% do valor que tu gastares Reverte-me ao favor, ok pessoal Amanhã vamos então Continuar aqui os vídeos do canal Com Super Mario Brothers Ultimate, Super Smash Brothers Ultimate Aliás E vão ser dois episódios amanhã, ok Por isso, não percam, fiquem por aí Até amanhã, fiquem bem e fui E aí E aí E aí E aí